Ô louco, mamô legal, ô louco, mamô legal Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Senta aí, desliza na pica, novinha, empina e fica Ó o beat, vou fazer um beat Senta aí, desliza na pica, novinha, empina e fica Ô louco, mamô legal, ô louco, mamô legal Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Senta aí, desliza na pica, novinha, empina e fica Senta aí, desliza na pica, novinha, empina e fica Na pica, novinha, empina e fica Senta aí, desliza na pica, novinha, empina e fica Na pica, novinha, empina e fica Na pica, novinha, empina e fica Senta aí, pica na pica, novinha, empina e fica Chama! Ô louco, mamô legal, ô louco, mamô legal Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Ela baba, chupa, lambe só pra deslizar no pau Senta e desliza Na pica novinha empina e fica Chava